O marimbando mordeu O marimbando mordeu Mas a vovó tava contigo Então DJ Estou voltando novamente pra vocês Mas as horas sacudindo com a dança Do Gorila Gay Dança, dança Dança do Gorila Gay Dança, dança Do Star e Maconhada Seu consumo é tão grande Do Star e Maconhada E te vi andando com o flagrante Melhor parar com isso Bem nessas noitadas Plena segunda-feira Pro dedo à estrada Esquecendo da vida Sem pensar em nada Ela via cachorro Pensava que é leão Ela via uma sombra Pensava que é dragão Ela olhava pra mim Pensava que eu era uma chita Ela está em Maconhada Ela está em Maconhada Oh, hambúrguer bom é da Rocinha Rocinha Vou te contar Vocês vão se amarrar Presta atenção Do que agora eu vou mandar Não seja inobê É o novo hambúrguer bate em top Que veio da Rocinha No fim do baile É aquela emoção É aquela emoção Gerais sai voador Para combar o podrão Mas que coisa estranha Porque tem cada linguição E o preto se amarrar E o gorila Que sempre está nervoso Porque prefere Comer banana, pão e ovo E ainda pede bis Oh, hambúrguer bom é da Rocinha Rocinha Oh, hambúrguer bom é da Rocinha Rocinha Na Rocinha já virou tradição Na Via Ápia Só desce de mulão Olha, amigo Não quero te enganar Você comprando hambúrguer Tu leva um Guaraná Bora, galera As quem não sabe fazer Procura lápis, caderno E começa a escrever Dois hambúrguer Alface, queijo, ovo especial Com a carne sinistra Com o pão, com o gengelim De novo, hein? Dois hambúrguer Alface, queijo, ovo especial Com a carne sinistra Com o pão, com o gengelim De novo, hein? Oh, hambúrguer bom é da Rocinha Rocinha Oh, hambúrguer bom é da Rocinha Agora aí Eu estava em casa Na tremenda baixaria Minha mãe lavando roupa E eu fui para a cozinha Eu, entobolado Eu lanço um rap novo Realidade da cozinha É o tique-tique no ovo Dum-dum-dum-dum-dum Isso me dá Tique-tique no ovo Tique-tique no ovo Tique-tique no ovo Quero ouvir isso pra vocês, hein? Isso me dá Tique-tique Tique-tique no ovo Tique-tique no ovo Isso me dá Tique-tique no ovo Tique-tique no ovo Tick, tick.